Uma das maiores apreensões já registradas aqui no sudoeste do Paraná pelo Dinarque ou pelas polícias foi, aconteceu ontem, um trabalho bacana da polícia civil com o Dinarque, dois caminhões, duas carretas e quase 1500 caixas de cigarro. Doutor Adriano nos conta essa história. Bom dia, doutor. Bom dia. Na verdade é um trabalho do Dinarque em conjunto com a subdivisão aqui de Pato Branco, que eles nos prestaram auxílio, uma investigação de mais de 20 dias no sentido de combater o tráfico de drogas. Contudo, nesse carregamento a droga não foi encontrada, mas sim o contrabando de cigarros do Paraguai. Agora uma quantia bastante grande, hein, doutor? Bem grande, um prejuízo enorme para essas quadrilhas, pois foram dois caminhões que vão ser apreendidos e provavelmente perdidos para a União. E mais aproximadamente 1500, 2000 caixas de cigarro. Esses dois caminhões foram abordados na 280 no Trevo de Vitorino? No Trevo de Vitorino, vindo de Foz do Iguaçu em direção a São Paulo. O destino era São Paulo, doutor? São Paulo, capital. Nós estávamos monitorando essa quadrilha já há algum tempo. E ontem conseguimos interceptar dois caminhões deles e os batedores, que foram conduzidos também para a delegacia. O senhor fala quadrilha, doutor. De onde é essa quadrilha? É uma quadrilha de Foz do Iguaçu, envolvida com descaminho, contrabando e tráfico de drogas. Armamento alguma coisa, doutor? Em algumas cargas foram encontradas armas no estado do Paraná, mas a princípio eles trabalham mais com tráfico de drogas e cigarros. Especificamente nessas duas apreensões, nessas duas carretas, doutor, além do cigarro, o que mais foi encontrado? Foram encontrados isqueiros e também um pouco de bebida, mas insignificante em relação ao valor da mercadoria de cigarro que estava sendo transportado. O valor apreendido com os dois caminhões, aproximadamente, é chegar a um milhão de reais, doutor? Sem dúvida nenhuma. Chegaria isso em São Paulo, cada caixa deve ser vendida a mais ou menos 300, 300 e poucos reais em São Paulo. Se tiverem duas mil caixas e mais os caminhões, aproximadamente um milhão de reais. Doutor, duas pessoas, os condutores dos caminhões foram detidos? É, na verdade, os condutores foram presos em flagrante, os dois condutores do caminhão, e os dois batedores que tentaram fugir da polícia, nós conseguimos interceptá-los mais à frente, foram trazidos até a delegacia, até o Nenac de Pato Branco, e foram interrogados e liberados, porque nós não tínhamos como fazer a prisão em flagrante, que a nossa lei não dá esse suporte. Quer dizer, o batedor só fosse? O batedor só fosse, não tinha arma, não tinha drogas e não conseguimos... E que carro ele usava, doutor? Um Honda Civic. Um Honda... O automóvel foi apreendido? O automóvel também não, porque eles conseguiram... O automóvel conseguiu fugir, eles correram para o mato e nós conseguimos prender os dois. Então, eles estariam em três nesse Honda Civic? Em quatro. Em quatro. Dois foram para o mato e dois fugiram com o carro? É, e provavelmente esses dois que fugiram com o carro, fugiram com dinheiro e com armas. Há 20 dias, o senhor colocou que já vinha fazendo esse trabalho de investigação, doutor? Exatamente. Nós acompanhamos essa carreta, inclusive, sabíamos que elas passariam por aqui, desde Foz do Iguaçu, e conseguimos, então, interceptadas ali em Marmeleiro. Destino era São Paulo? São Paulo, capital. E a vinda por essa região aqui, doutor? É uma forma agora, uma rota alternativa, eles estão passando pelo sudoeste para poder sair da rota de Cascavel, onde existem inúmeras apreensões de cigarro. Quantas pessoas foram, realmente, ficaram presas, doutor? A princípio, duas. Quem são essas pessoas, doutor? São Newton Rocha, Calmon e Alzirio de Seu Sangale. Essas duas pessoas são da onde, doutor? São naturais de Foz do Iguaçu. Os dois de Foz do Iguaçu? Os dois de Foz do Iguaçu, eles alegam que não sabiam o que estavam transportando, e um deles falou que transportava alho. Claro, a nota era fiscal de alho, tinha alho por cima e muito cigarro por baixo. Tudo contrabando, doutor? Tudo contrabando. Mais um trabalho realizado aí, na parceria, então, com a Quinto Sobre Divisão, e um trabalho fantástico do DINARC, e tirar de circulação esse tipo de pessoas. É, como eu havia dito, o DINARC vai atuar aqui no sudoeste com mais rigor. Nós vamos combater o tráfico de drogas e, acessoriamente, armas, os roubos que, eventualmente, estejam ligados ao tráfico de drogas, e também o descaminho e contrabando. Tchau, tchau.